Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 31 de outubro, segunda-feira, o mês missionário chega-se ao final. O tema do programa é partilhar vida com os necessitados. Os critérios sociais de mérito, precedência, honra e privilégios, conforme os tradicionais costumes deste mundo, não vigoram no reino dos céus. Jesus estando em uma refeição na casa de um chefe dos fariseus, no sábado, observa como os convidados aí presentes ansiosamente disputavam os primeiros lugares. Neste ambiente, conforme o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, versículos de 12 a 14, Jesus dirige-se ao próprio fariseu, que o convidou dizendo, ao dares um almoço ou jantar. Não convides teus amigos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pelo contrário, chama os pobres, os estropiados, coxos e cegos. Serás bem-aventurado, então, porque eles não têm com o que retribuir. Porém, serás recompensado na ressurreição dos justos. Percebe-se que o convite a Jesus, pelo chefe dos fariseus, não é feito por amigável cortesia, mas com a intenção de espreitar Jesus. Mesmo quando há refeição na casa daquele chefe religioso, Jesus empenha-se em um ensino com o tema básico da acolhida e a promoção dos pobres e excluídos. Entre as elites, quando alguém oferece um almoço ou jantar aos amigos, comumente o faz para afirmar seu privilégio, consolidar seus laços com um grupo privilegiado, procurando estabelecer relações sociais vantajosas para seu enriquecimento. Nesta perspectiva, os convidados são pessoas de posses e de prestígio. Assim também acontecia com o chefe dos fariseus. Jesus faz uma crítica às elites que se fecham em seus privilégios e marginalizam os empobrecidos, por elas explorados. O ensino de Jesus dirigido àquele chefe significa uma subversão completa nestes critérios de valor. Quando se der um banquete, que sejam convidados os excluídos, explorados, empobrecidos e carentes, a perspectiva não é a da busca de um proveito próprio ou de uma recompensa imediata, mas sim de servir, comunicar e promover a vida. O banquete oferecido aos pobres significa o resgate de sua dignidade, inserindo-os no usufruto dos bens da criação, na partilha das riquezas acumuladas pelas elites. Na partilha com os pobres, alcança-se a bem-aventurança da participação na vida eterna, comunicada por Deus. Amigos, irmãos e irmãs, o programa está chegando ao final. Espero poder encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Deus vos abençoe com todas as bênçãos do céu e vos torne santos e puros diante dele. Derrame sobre vós as riquezas da sua glória, instruindo-vos com as palavras da verdade, formando-vos pelo evangelho da salvação, e inflamando-vos de amor pelos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.